Olha que iniciativa interessante, o projeto Praia Acessível fez a alegria de idosos neste final de semana, idosos que têm mobilidade reduzida e pessoas com deficiência em Pontal do Ipiranga. Com o auxílio de profissionais, o acesso ao banho ao mar foi motivo de festa para muita gente. Uma rampa de acesso com cadeiras anfíbias foram instalados na praia e dão oportunidade a esse público de tomar um gostoso banho de mar. Os agendamentos podem ser feitos para usar essas cadeiras de banho pelo telefone 3372 2099.